Olá, bem-vindos ao meu canal, Eliane Inglês. Esta é a parte 5.5 do desafio de 25 questões em inglês e português para a sua entrevista de sucesso nas companhias AX. Lembramos que vamos seguir sempre aquela rotina de fazer a primeira pergunta em inglês e logo em seguida em português para que vocês tenham a correta compreensão da questão e possam formular com mais objetividade. Eu queria lembrar antes de vocês para deixarem um joinha, compartilhar e fazerem sugestões para eu poder criar outros desafios para vocês, sempre aprimorando e melhorando a qualidade aqui dos vídeos e também dos temas que são apresentados. Vamos começar, no final deste vídeo eu vou dar um desafio interessante para vocês também, que vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos começar com as questões de número 21 a 25. Número 21. How long do we expect to work for us if hired? Quanto tempo você espera trabalhar para nós se contratado ou contratada? O que você fez para se preparar para esta entrevista? O que você fez para se preparar para esta entrevista? E se mais de uma aerolínea me oferecer o emprego? 24. Why should I hire you? Porque eu deveria contratar você. And 25. 25. Do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta para mim? Ok. Agora eu tenho uma sugestão para fazer para vocês, que eu costumo comentar nos vídeos. Anotem as perguntas. Anotem as respostas de vocês. Tenham foco. Não precisa ser respostas longas. Observem também a pronúncia correta. Quem quiser treinar comigo na pronúncia, o foco na resposta, entre em contato aqui pelo Instagram ou pelo próprio Skype. Tem um endereço no Eliane English File With Me. A gente agenda uma aula demonstrativa gratuita, para que eu possa avaliar você em relação ao que precisa ser melhorado. Ok? Umas sugestões. Inclusive, eu auxilio na parte da apresentação pessoal, faço entrevistas, como tem esse desafio. Dou dicas para a dinâmica de grupo, entre outras. Ok? A apresentação pessoal é muito importante. Assista uns outros vídeos que tem aqui no canal. E compartilhe. E vocês vão ver como tem coisa interessante. A surpresinha de hoje, para finalizar esse desafio, eu vou passar para vocês cinco questões, como se fossem entrevista. Para quem está acompanhando, quem está estudando, quem está praticando, vai com certeza eu conseguir entender e responder. Não são perguntas tão diferentes em relação ao que eu já fiz. E muito pelo contrário. Eu escolhi uma questão de cada grupo, de cada vídeo, a que eu achei mais importante para vocês poderem trabalhar bem elas. Só que eu não vou fazer a tradução no português. Eu vou fazer apenas uma vez cada questão, já direto no inglês. porque é assim que acontece lá na própria empresa aérea. Ok? Nade de nervoso. Breathe. Respira. Smile. Sorria. E responda. Answer. Give your answer. Dê a sua resposta. Ok? The first question is the surprise interview. Tell me about yourself. The next question. What are your weaknesses? The third question. Have you worked with someone you didn't like? If so, how did you handle it? The fourth question. What do you expect from a supervisor? And the fifth question. Why should I hire you? Espero que vocês tenham gostado. Estudem. Dediquem-se. Lembre-se que a entrevista de inglês, o que é importante? Não gaguejar. Ter a pronúncia adequada. Usar a gramática básica, correta. E não é o que eu acho que é. Então, o foco quando fizer a apresentação pessoal em inglês. No português, vocês vão destacar pelo menos dez palavras, dez verbos chaves. Não repitam verbos que ficam muito exagerados. Desses dez verbos, saibam esses verbos como escrever e pronunciar em inglês. É aí que vocês vão criar a entrevista, a apresentação pessoal de vocês. Então, com esses dez verbos, tanto no português quanto no inglês, vocês conseguem ser criativos, ter começo, meio e fim, com coerência e conteúdo, que é o principal. Ok? I hope you like it. Espero que tenham gostado. I hope you enjoy it. Que dê um like. And I hope that you share the videos with your friends. Espero que vocês compartilhem os vídeos com os amigos. E não se esqueçam de dar sugestões para os próximos desafios. Have a nice interview and I really wish you the best. Bye, bye!